E a bala cai pelos meus dedinhos Toda vez vai escorrendo Quando eu tô comendo Quando eu tô comendo a bala Caindo na lama Eu sempre me machuco Quando a bala me chama E nunca come Sempre tá de cara no chão É muito triste Sua vida é uma decepção Rima, cereja, maça verde também Essas do riacho passam Não é sempre que tem Minha bala Minha Derrubou a bala É disso que eu preciso Posso até ter uma cara E vem no meu sorriso Minha bala Minha bala Eu vou comer o mar do chão Minha bala Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Obrigado.